Racismo não é piada. Racismo não é brincadeira. Não é elemento cultural. Racismo mata. Hoje não podemos apenas ser contra o racismo. Precisamos ser antirracistas. Vamos dizer não ao ódio e ao preconceito. Vamos cobrar das autoridades e dos dirigentes do futebol no Brasil e no mundo o combate decimal. Não podemos nos calar. Não ao racismo. Em qualquer lugar, em qualquer situação. Racismo na Transamericanal.